Bom dia, meninos e meninas do sétimo ano. Na nossa aula de hoje de História, a gente vai abordar sobre as expansões marítimas espanholas. Então, já vimos a introdução, falando sobre os dois países, Portugal e Espanha, que foram os principais no desenvolvimento das grandes navegações. Na outra aula, na semana passada, observamos o ponto de vista só de Portugal, como Portugal realizou as navegações marítimas. E nessa semana, na nossa aula de hoje, vamos abordar sobre a questão das navegações espanholas. Na aula gravada de segunda-feira, na aula gravada de segunda, ou seja, ou seja, na de ontem, a gente começou a observar quem assistiu a aula, né? Porque eu sei que nem todos que estão aqui assistiram. Hum, ó, tô de olho, viu? Foi abordado sobre o início das navegações na Espanha. Foi passada a atividade página 89, questão 1 e questão 2. Então, na nossa aula de hoje, o que é que a gente vai fazer? Fazer a revisão sobre o que foi mencionado ontem, recapitulando alguns pontos do seu livro. E depois a gente vai para a correção da atividade. Flávio, eu não fiz. E aí? Você está se prejudicando. Você não está seguindo o seu horário de aula. Cuidado com as atividades que muitos não estão entregando. Faça a correção aqui na nossa aula ao vivo. E mesmo assim, tem gente que não envia lá no class. Que eu não consigo entender qual é essa dificuldade. Vocês já são acostumados. Oi, Isadora. É para mandar essa atividade da página 89 para a senhora no class? No class, é. Eu vou fazer a correção na aula de hoje. Mas quem já enviou não precisa mais enviar. Você só vai corrigir. Quem não enviou tem até hoje para enviar. Até o final. Se eu corrigir, eu quero corrigir primeiro. Porque eu tenho medo de errar e fico... Tá, não tem problema. Não tem problema. Bora lá para a chamada. Ana Beatriz. Aqui. Ana Júlia. Ana Lara. Caio. Caleb. Davi. Aqui. Guilherme. Nicolas. Aqui. Ricardo. Riquelme. Presente, bonito, como sempre. Ícaro. Aqui. Isadora. Presente. Johnny. Johnny. José Lucas. Aqui. Leonardo Matias. Desculpa, meu ar está travado. Maria Adielle. Maria Eduarda. Aqui. Maria Fernanda. Presente. Paulo Rafael. E Yuri Barbosa. Então, iniciando nossa aula com a explicação, página 85, página 85. Lá em cima, lá em cima, tem uma chave que tem uma pergunta. Essa pergunta, a gente vai fazer a revisão sobre o que eu falei na aula de ontem. Quais foram os principais desdobramentos para o mundo das viagens marítimas portuguesas e espanholas? O que isso quer dizer? Pergunta, ela quer que vocês mencionem, lembrando que portugueses vimos semana passada e espanholas, grande parte de ontem. Que vocês mencionem qual foi o objetivo dessas navegações. Aí, eu vou perguntar para o senhor Ícaro. Qual o objetivo das navegações portuguesas e espanholas? Chegar nas Índias. Chegar nas Índias. Júlia. Após chegar nas Índias, o que eles queriam comercializar? Ou seja, eles foram fazer o que lá nas Índias? Júlia. Ana Beatriz, responde aí a pergunta para mim. O que os portugueses foram fazer lá nas Índias? Os portugueses, os espanhóis? Eles foram atrás das especiarias, dos tecidos, para poder vender lá onde eles viviam. Para cortar cominho, tipo isso. Certo. Eles foram comprar produtos, especiarias. Quais são as especiarias? Noz, moscada, pimenta do reino, cravo e canela, mostarda. Eles foram comprar essas especiarias, tecidos de seda e porcelanas para vender na Europa, nos países da Europa, porque lá não tinham esses produtos. Então, era uma forma deles enriquecer. Francisco Guilherme. Qual o oceano que foi utilizado pelas navegações portuguesas e espanholas? E aí, Guilherme? Atlântico. Certo. Lucas, José Lucas. Entre Portugal e Espanha, qual foi o pioneiro, qual foi o primeiro a realizar as navegações? Os portugueses. Os portugueses. Maria Eduarda. Nesse período das navegações, Portugal ou Espanha descobriu novas terras, um novo continente? Portugal. Espanha. 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 Davi, por que que o continente americano foi, passou a ser chamado por esse nome? E aí? Espera aí. Foi falado na aula de ontem? Eu não sei não. Alguém sabe? Eu. Vai lá, Ícaro. Qual é a pergunta mesmo? Foi o Ícaro ou foi a Isadora que disse que sabia? Eu. Eu. A pergunta. Por que que o continente americano passou a ser chamado por esse nome? Porque depois de três viagens, o América Vespúcio, eu tenho encontrado um novo continente e chamou de América. Pronto. Foi em homenagem ao navegador Américo Vespúcio, que depois de três viagens, ou seja, três navegações, ele conseguiu concluir que as terras até então antes, até então antes, descoberta por Cristóvão Colombo, não eram as Índias, e sim um novo continente. Porque não foi Américo Vespúcio que chegou primeiro ao continente americano, foi Cristóvão Colombo. Só que Colombo ele achava que tinha chegado nas Índias, ele achava que era a continuação das terras indígenas, das terras indianas, desculpa. Mas Américo Vespúcio foi que, ao fazer a viagem três vezes, descobriu que não se tratava das Índias, e sim de um novo continente, que eles passaram a chamar de novo mundo. E foi dado o nome América, em homenagem ao, vamos dizer assim, ao navegador que concluiu a pesquisa, que concluiu, conseguiu comprovar que ali era um novo continente. Senhorita Isadora, vamos lá. Tanto os portugueses, aí você vai me dizer se é verdadeiro ou falso, tanto os portugueses, como os espanhóis, ao chegar nas terras que hoje pertencem, ao continente americano, eles chamaram os habitantes desse território de índios, tanto os portugueses como os espanhóis, verdadeiro ou falso? E aí, Isadora? Tia, os portugueses e espanhóis chamaram os habitantes que estavam no território aqui do continente americano de índios, verdadeiro ou falso? Porque eu pensei que era só um deles que a senhora disse. E aí, diga aí, verdadeiro ou falso? Falso? Foi só os portugueses, não? Verdadeiro? Verdadeiro. Olha o que eu mencionei anteriormente. Cristóvão Colombo achava que havia chegado nas índias. E na aula de ontem eu mencionei sobre isso. Por ter essa visão de ter chegado nas índias, ele chamou os habitantes daquele território também de índios. Só que quando o Américo Vespúrcio descobriu, entendeu que não era a Índia e sim que era um novo território, um novo continente, os índios passaram a ter a sua nomenclatura modificada. Que aí temos os nossos povos pré-colombianos. Que são os índios. Que são os índios. Os índios. Os índios. Os índios. Esses povos não eram índios. Porque índios eram em relação à Índia. Mas os portugueses não mudaram. Deixaram essa nomenclatura. E que dentro da nossa história, dentro da geografia, quando a gente fala de povos pré-colombianos, aztecas, maias e incas, quando vai mencionar sobre os incas na América do Sul, a gente pode dizer sim que os nossos índios, os ameríndios, que os habitantes, no período de colonização, eles tinham as mesmas características dos incas. Podemos sim. Tá? Bora continuar. Vamos na página 85. Vocês vão marcar alguns pontos de lápis, tá bom, meu povo? Caso precise vender o livro novamente, aí não tem problema. Marquem aí no livro pra mim. Bora lá. Primeiro parágrafo, na penúltima linha. O navegante Cristóvão Colombo. O navegante Cristóvão Colombo. Marcaram? Sim. Marquei. Aí vai pra segunda linha. Ou vai pro segundo parágrafo. Não era apenas um aventureiro ambicioso. Segundo parágrafo. Não era apenas um aventureiro ambicioso. A gente tá montando um texto. Presta atenção. Não era apenas um aventureiro ambicioso. Ele acreditava que a terra era redonda. Ele acreditava que a terra era redonda. E afirmava ser possível alcançar as Índias navegando em direção ao oeste. Marquem aí. Aí vamos recapitular. Vamos entender. Cristóvão Colombo, ele deduzia, através dos estudos que ele fez, dos mapas, dos estudos cartográficos, ele deduziu que a terra era redonda. Por quê? Muitos navegadores, eles tinham o seguinte pensamento. Vamos pegar vocês. Quando vocês vão à praia, vocês olham na direção do mar. Lá no finalzinho, não dá a impressão que é uma linha? Você já prestaram atenção? Já, sim. Pronto. Já. Lá no período das navegações, muitos deles achavam que quando chegasse lá naquela linha, o mundo iria acabar, a terra iria acabar. Os navios, eles iriam, as caravelas, os navios iriam cair como se fosse num precipício. Eles achavam que o limite era até ali. Mas o Cristóvão Colombo, pesquisando, ele conseguiu entender que a terra, ela é o quê? Redonda, na pesquisa dele. E que se eu saísse daqui, fosse para o lado leste, chegaria às Índias. Se eu saísse daqui, fosse para o lado oeste, eu também poderia chegar às Índias. Então, ele modificou as navegações. Portugal foi para o lado leste para chegar nas Índias. Recapitulando o que a gente já viu em Portugal. Desce o Oceano Atlântico, contorna o continente africano e chega às Índias. Olha como foi o que o Cristóvão Colombo fez. Desce o Oceano Atlântico, vem em direção para o lado oeste, para o lado esquerdo. Foi nessa navegação que ele achou que havia chegado às Índias. Mas que ele chegou aonde? Num novo continente. Então, na sua mente, Cristóvão Colombo, por achar que a terra era redonda e que ele poderia chegar às Índias indo em uma outra direção, a primeira terra que ele avistou na sua mente era o quê? A Índia. Só que com o passar do tempo... Calma. Com o passar do tempo, Américo Vespúcio, fazendo o mesmo percurso, descobriu que não era a Índia. Se tratava o quê? De um outro território. Oi, pode perguntar. Você acha que se Portugal nunca tivesse parado no Brasil, você acha que o Brasil seria um país de primeiro mundo ou não? Essa pergunta, a gente tem que ter muita cautela para analisar e responder. Mas vamos recapitular umas coisas e aí vocês que vão me responder com as informações que eu vou dar. Antes dos portugueses chegarem às nossas terras, os espanhóis já haviam passado por aqui. Espanhóis tinham mais dinheiro do que Portugal. Espanhóis eram mais ricos do que os portugueses. Mas por que os espanhóis não ficaram com as nossas terras? Por que eles não colonizaram? Por que eles não exploraram? Porque ao desembarcar no território brasileiro, eles chegaram num período que estava em seca, animais morrendo, rios secos, vegetação, sem alimento, terra rachada. Então, para eles, aquilo ali era produtivo? Não, não era. Vou ficar numa terra onde os animais... Estou vendo os animais morrendo de fome, morrendo de sede. Estou vendo os rios tudo seco. Na vegetação está toda borta. Como é que ele vai saber se ele poderia explorar uma área, se ele estava vendo tudo seco, tudo destruído? Verdade. Aí o que foi que aconteceu? Voltaram para as suas caravelas e seguiram viagem. Anos depois... Não tem nada não, João. Não tem problema. Anos depois, quando os portugueses chegaram nas nossas terras, eles encontraram, ó, tudo modificado. Árvores verdes, árvores com frutos, os animais tudo correndo de um lado para o outro, rios cheios. Então, ali eles viram o quê? Olha, daqui tem algo que a gente pode explorar. Olha a árvore do Pau Brasil e viram que era uma árvore diferente da que eles já tinham visto. caules grossos, grandes, madeira de cor avermelhada. Já começaram a pensar, ó, em enriquecer, fazer móveis com aquela madeira. Então, olha o que eles já encontraram quando chegaram no Brasil. Bem diferente. Então, ó, se apossaram do território para eles. Se tivesse sido ao contrário, se quando os espanhóis tivessem chegado no Brasil, tivesse do jeito que os portugueses encontraram, os espanhóis teriam ficado com as nossas terras? Teriam. Os espanhóis teriam colonizado as nossas terras? Aí é um ponto que a gente não tem como saber. Por quê? Porque a história de colonização, ela ocorreu por conta de conflitos. Por que o Brasil foi colonizado? Por que se desenvolveu uma população? Por que se construiu cidades? Porque o rei de Portugal fugiu para o Brasil com medo do general francês, com medo do Napoleão Bonaparte. Ele abandonou Portugal e veio para o Brasil, fugido. A Espanha, ela não iria cometer esse ato. Por quê? Porque a Espanha, lá no período do bloqueio continental, foi quando a França, Napoleão, a gente vai ver isso mais à frente, quando a França, Napoleão, impediu dos países europeus comercializarem com a Inglaterra, ele determinou. Ninguém compra produto inglês, ninguém vende produto para a Inglaterra. Todos os países da Europa, com exceção de um, cumpriram essa ordem. Portugal não cumpriu. Então, Portugal foi invadida. Só que o rei de Portugal não ficou lá esperando, ele correu para o Brasil. E aqui começou a se desenvolver o nosso território. Se fosse o território da Espanha, não teria acontecido esse processo. Por quê? Porque a Espanha, ela cumpriu o que Napoleão mandou. Então, o Brasil, talvez, poderia hoje. Aí tem outras situações que poderiam acontecer. O Brasil, hoje, poderia ser um território de qualquer outro país da Europa. poderia ser, através de acordos comerciais, acordos políticos. A Espanha poderia ter dado o Brasil para um outro país como uma recompensa. A Espanha poderia ter explorado o Brasil, transformando em colônias. E a gente poderia, hoje, em vez de falar o português, poderíamos falar o espanhol. Nossas características seriam diferentes. Será que se o Brasil tivesse sido colonizado, explorado pelos espanhóis, será que iríamos ter os escravos dentro do nosso processo, dentro da nossa história? A gente não tem como saber. Então, existem fatos que a gente pode imaginar, mas a gente não vai ter nada de concreto. E, então, a gente não falaria essa língua que a gente está falando hoje em dia, não é? Não. Se a gente tivesse sido colonizado pelos espanhóis, iríamos falar um espanhol diferente do espanhol lá da Espanha. Por quê? Por conta do tupi, do mesmo jeito do nosso português. Ele não é diferente do de Portugal? Porque a gente tinha os índios já dentro do nosso território. Já tínhamos os índios aqui, eles já falavam a língua. Eles tiveram que aprender a falar o português, do mesmo jeito da gente aqui. E quando a gente aprende a falar o inglês, o nosso inglês, a nossa pronúncia, o som é diferente do inglês americano, é diferente do inglês britânico. Eles também são diferentes. Por quê? Porque os Estados Unidos, ele foi explorado, colonizado pelos ingleses. Só que lá também já tinham o quê? Índios, que eram os astecas. Olha só, primeiro com os espanhóis, depois com os ingleses. Muda o som. É só vocês depois colocarem na internet, colocarem para ver vídeos, de pronúncias do inglês americano para o inglês britânico, para vocês verem como são diferentes. Oi, Matias. Quem puxou mais o sotaque português foi os gaúchos, né, Tia? Do jeito deles falar. Não, a gente não vai dizer que é assim. Eles puxaram. Porque lá no sul, lá na região sul, não só os gaúchos, não só Rio Grande do Sul, mas Paraná, Santa Catarina, a parte sul, eles mantêm muito a cultura europeia. E muitas daquelas famílias que estão lá são descendentes de portugueses, ou seja, famílias que vieram de Portugal morar aqui no Brasil. Nordeste, norte, centro-oeste, sudeste, foi uma miscigenação. Índios, negros, portugueses, espanhóis, italianos, japoneses, coreanos, todos misturando a linguagem e formando o nosso português. Entendeu? Bora lá. Atividade. Página. Qual foi a página? 89, questão 1 e 2. Bora lá. Página 89, questão 1 e 2, que era exatamente esta tabelinha aqui. Vou colocar aqui na tela para vocês a tabela. Primeira questão fala o seguinte. Complete o quadro comparativo a seguir, sobre as expansões marítimas portuguesas e sobre as expansões marítimas espanholas. Quem já respondeu, vamos ver se o que você colocou bate com as nossas respostas, ou se tem algo que você pode acrescentar, ou o que você colocou, pode deixar. Tá bom? Então, nós temos o quadro. Quando começou? O objetivo. Principais viagens e conquistas realizadas. Quando começou a expansão marítima portuguesa? Em 1415. Quando começou a expansão marítima espanhola? Em 1492. Então, de acordo com o que a gente estudou sobre as navegações portuguesas e espanholas, qual dos dois países foi o primeiro a realizar as grandes navegações? Portugal. E aí? De novo, preste atenção. Não tenho medo de responder. Não tenho. Portugal realizou as navegações em 1415. Espanha em 1492. Olha a minha pergunta. Qual desses dois países foi o pioneiro, foi o primeiro a realizar as navegações? Portugal. Portugal. Em 1415. Só que Portugal começou as navegações indo para as Índias para comprar especiarias. Indo para o lado leste ou para o lado oeste? Oeste. Leste. Portugal indo para o lado leste. O lado oeste. Africano. Já os espanhóis, Cristóvão Colombo, quando ele conseguiu observar que a terra era redonda, ele disse que poderia chegar às Índias também. Só que em vez de ir para o lado leste, ele iria para qual lado agora? Oeste. O lado oeste. O objetivo das navegações. Vamos lá. Tanto o objetivo da expansão marítima portuguesa como o objetivo da expansão marítima espanhola eram os mesmos. Eles tinham o mesmo objetivo. Quais eram eles? Ter lucros comerciais, que era vender esses produtos nas feiras da Europa. Então, ter lucros comerciais, encontrar o caminho marítimo, ou seja, encontrar novos caminhos, novas rotas. Esse caminho deveria chegar às Índias e expandir a fé cristã, que era a religião católica. Mais uma vez, o objetivo das expedições marítima, o objetivo das expedições marítimas é obter lucros comerciais, vender os produtos nas feiras da Europa, encontrar o caminho marítimo para as Índias, novas rotas marítimas, e expandir a fé cristã, que era a religião católica. Então, principais viagens, quem foram os principais navegadores, quem foram os capitães, quem foi que comandou essas viagens? Portugal, Bartolomeu Dias, Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral. Entre esses três, qual foi que chegou no Brasil? Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral. Então, os três navegadores, os três principais navegadores portugueses, Bartolomeu Dias, Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral. Já os navegadores espanhóis, nós tivemos dois. Cristóvão Colombo, Fernão de Magalhães. Professor e o Américo Vespúcio, não entra não? E aí, o que é que vocês acham? Eu acho que não, tia. E aí? Eu acho que não, tia. Quem foi, quem foi, preste atenção, quem foi que realizou as novas rotas comerciais? Foi Cristóvão Colombo ou foi Américo Vespúcio? Américo Vespúcio? Cristóvão Colombo. Américo Vespúcio, o seu objetivo, o seu objetivo era detectar se as terras descobertas por Cristóvão Colombo realmente eram as Índias. E foi aí que ele, fazendo a viagem por três vezes, descobriu que não eram as Índias e sim o continente americano. Então, você que colocou Américo Vespúcio, está errado. Retire. Agora, se a pergunta fosse, qual navegador que detectou, que descobriu um novo continente? Aí seria quem? Américo. Américo Vespúcio. Então, os dois navegadores que fizeram parte das expansões marítimas espanholas, Cristóvão Colombo e Fernão de Magalhães. Para vocês compreenderem, Cristóvão Colombo, ele, após a sua morte, foi que Américo Vespúcio foi fazer as navegações. Depois que Cristóvão Colombo morreu. Até então, Américo Vespúcio não fazia parte de nenhuma navegação. Tá bom? Então, eu vou ler aqui para vocês, ó, a importância de Vespúcio dentro do nosso conteúdo. Colombo, Cristóvão Colombo, morreu em 1506, acreditando que tinha chegado às Índias. Olha quando foi que começou a navegação espanhola. Qual foi o ano? E aí? Peraí, tia. Qual foi o ano que começou a navegação espanhola? Em 1492. Em 1492. E Cristóvão Colombo morreu em 1506. Então, após a morte de Colombo, o navegador Américo Vespúcio, após realizar três viagens à América, apresentou uma hipótese de que a terra encontrada não era as Índias, e sim um novo continente. Esse continente, em homenagem a ele, que chegou a essa teoria, foi dado de América. Então, cuidado para não confundir. Tia, o Cristóvão... O que foi? Cristóvão Colombo morreu de quê, tia? Porque ele morreu assim, né? Ele morreu, ele começou em 1492 e... Pronto, naquele período, deixa eu lhe explicar. Naquele período, tinham muitas doenças que não tinham remédios, não tinham vacinas, não tinham medicamentos. Então, eles tratavam as doenças com a famosa quarentena, que era a quarentena. As pessoas ficavam... Como é que se diz? As pessoas ficavam isoladas num quarto, só tinham a única pessoa que cuidava dele. Essa pessoa, ela não poderia ter contato com ninguém, porque eles compreendiam que poderia passar a doença. Então, eles ficavam isolados. E aí, a forma de tratamento. O que é? Água quente, umedecia um pano, colocava na testa para baixar a febre. Só isso? Chá, chá, chá de ervas, cidreira, capim santo. Não tinha remédios. E eles também... Estou explicando. Eles também convocavam... Como é que se diz? Os curandeiros, né? Que eles chamavam, os feiticeiros. Curandeiros eram nos índios. Os feiticeiros para fazer um ritual, porque eles também associavam o que muitas vezes poderia ser um castigo de Deus. Então, dessa forma, ele acabou falecendo. Doenças relacionadas com gripes, relacionadas com... Virose. Drogas? Virose. Virose. Tá bom? Entendi. Então, ele morreu por conta das doenças da época, né? É, doenças da época que eles chamavam de febre amarela, que são as viroses, que eles chamavam de peste negra, relacionada à peste negra. Doenças virais. Conquistas realizadas. O que foi que os portugueses e o que foi que os espanhóis conquistaram? Portugueses. Colônias da África, da Ásia e o Brasil. Olha as terras que Portugal conquistou com as navegações. A gente viu que, além de comprar os produtos nas Índias, eles poderiam encontrar novos caminhos. Desses novos caminhos, eram novas terras. Então, lá na expansão marítima portuguesa, a gente viu que saiu de Lisboa com destino à parte norte da África. Vocês lembram qual era o nome do país que foi invadido pelos portugueses por terra? E aí? Lembram não o nome do país? Não acredito. Não, não é o nosso não, Tito? Não. A gente não mora na África. Madagascar. Madagascar. Não, Madagascar é lá uma ilha, lá no finalzinho da África. Eu tô falando do norte. Que até na época que eu falei, a gente falou sobre a expansão marítima portuguesa, parte norte da África. Eu disse que era até o nome de um carro. Celta. A cidade de Celta foi invadida pelos portugueses, localizados na África. Então, eles, ó, tomaram aquelas terras pra ele pra explorar, mão de ó, praticar a agricultura, explorar o território, ter pessoas pra trabalhar pra ele sem eles precisarem gastar. Então, colônias na costa da África, territórios também no continente asiático e no continente americano, o Brasil. Já a Espanha, ilhas do Caribe, América Central, grande parte da América, ou seja, grande parte do território da América, América do Sul, ó, na divisão. Então, Argentina, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Venezuela. Equador. Equador, Chile, México na América do Norte. Todos os países da América Central, olha a quantidade de países que não falam português, que falam espanhol. Que falam colonizados pelos espanhóis. Então, mais uma vez, conquistas realizadas pelos portugueses, colônias da África, da Ásia e o Brasil na América. Conquistas realizadas pelos espanhóis, ilhas do Caribe, América Central e grande parte do continente americano, América do Sul, esses países que eu mencionei a vocês. E lá na América do Norte, o México. Podemos ir pra segunda? Tinha no Norte e ficou o México. Ele não é de vítima. Mas ele não tem uma parte na América Central, não? O México? Sim. Não. Não, América Central são ilhas, Bahamas, Cuba. O México só faz fronteira com os Estados Unidos, isso aí. O México, ele está localizado na América do Norte. Ele é o último país da América do Norte pra chegar na América Central. É o que faz fronteira. Fazer fronteira não quer dizer que é daquele território, tá bom? Segunda questão. Por que o continente encontrado pelos europeus foi chamado de América? E por que os habitantes foram chamados de Índios? Expliquei isso no decorrer da nossa aula. Nós temos aqui uma informação, não precisa copiar tudo isso. É só uma forma de vocês entenderem. Cristóvão Colombo, ao chegar à América, acreditou ter, na verdade, chegado às Índias. Daí, portanto, ter chamado os habitantes que encontrou naquele território de Índios. Anos depois, Américo Vespúrcio, após realizar três viagens para as terras encontradas, aventou, ou seja, ele percebeu a possibilidade dessas terras serem um novo continente. Até então, desconhecido pelos europeus. Daí, foi batizado esse continente como América. Então, por que foi chamado de América? Porque foi um território, foi um território, descoberto por quem? E aí? Foi descoberto por Cristóvão Colombo, só que ele pensou que eram as Índias. Sim, mas o nome América foi dado por quê? Porque o Américo Vespúrcio. O Américo Vespúrcio percebeu que ali não eram as Índias, e sim um novo continente. E por que que os habitantes foram chamados de Índias? Porque pensaram que eram as Índias. Porque eles achavam que haviam chegado às Índias. Entenderam? Índias. O TD de História, né? Que eu estava vendo aqui, o TD, de abril, que eu estava vendo aqui, ele seria relacionado a qual... Ele seria relacionado a o quê, tia? O TD de História? Ou a senhora vai explicar depois? O TD de História fala sobre as expansões marítimas. Certo. Portuguesas, espanhóis e as inglesas, que a gente vai ver na próxima semana. Tá bom. Aí é tudo já. Pronto. Aí na próxima semana, prestem atenção, próxima semana, na aula de segunda-feira, se a gente não retornar, vai seguir dessa forma. Se retornar, aí vão ter novas, vamos dizer, vamos ter novos programas de aula, né? Novas reposições de aula. Vão ser diferentes. Mas até lá, vamos aqui. Segunda-feira e terça, a gente tem aula de História, não é isso? Segunda-feira, aula gravada. Terça-feira, aula ao vivo. Então, na aula gravada, vai falar sobre a expansão marítima inglesa. E na aula ao vivo, eu vou fazer uma revisão, como eu faço todas as nossas aulas, do conteúdo da segunda. E na próxima semana, como é a última semana do mês, a gente tem o quê? Explicação do TD. Compreendeu? Sim. Ok. Tia, assim, Tia, eu estou focando mais nas atividades, né? Porque acho que eu vou começar a fazer TD na próxima semana, né? Também as atividades têm que ficar, né? É, eu espero o professor para tirar as dúvidas e explicar, não é isso? Isso. Tá certo. Pois, meu povo, a gente vai encerrando a nossa aula por aqui. Uma boa manhã a todos. Envie as atividades até hoje. Aqui a gente acabou de fazer a correção. Página 89, primeira e segunda questão. Perguntas e respostas no caderno. Tchau, meu povo. Tchau, Tia. Tchau, Tia. Tchau. Tchau.